Nós somos a família Lulu e nós vamos contar pra vocês mais uma história da Bíblia. Essa história está em Daniel no capítulo 3. Existiam três moços da cidade da Babilônia que amavam a Deus de todo o coração. Eles eram fiais ao Senhor. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Ebenenego. Maduco Donazô era o rei daquela província. Ele mandou fazer uma estátua bem grande e ordenou o povo que se ajoelhasse sempre que ouvisse uma música. É claro que o povo iria obedecer ao rei, né? E quando a música tocava... Todo mundo se ajoelhava. Mas havia aqueles três rapazes que temiam ao Senhor. Eles sabiam que não adiantava se ajoelhar. Para a humilha estátua e muito corajosos, eles ficaram de pé. Mesmo no meio da multidão, o rei ficou furioso e mandou jogar os rapazes numa fornalha ardente. Mas espera, tem algo estranho acontecendo. O rei percebeu que havia quatro pessoas na fornalha. Como isso? Se que só foram julgados três... Aquele quarto anjo era um... Aquele... Aquele quarto homem era um anjo do Senhor. Eles estavam protegidos. O fogo pegava, mas não queimava. Eles não ficaram nem com cheiro de fumaça. Depois desse grande milagre, o rei percebeu que o deus de Sadraque, Mesaque e Berenego era mesmo o deus verdadeiro. O rei Maduco nos usou, deu uma nova ordem pelo povo. Agora, todos tinham que adorar o deus de Sadraque, Mesaque e Berenego. A estátua caiu por terra e Deus foi adorado. Os três rapazes obedeceram os mandamentos de Deus, mesmo com a sua vida correndo perigo. O exemplo deles ajudou o rei e todo o povo a acreditar em Deus.